Pra sentir de perto A tua presença Não, não posso me distanciar Quando o véu do tempo Rasgou-se ao meio Deu-me a chance de me aproximar E apesar de falho Contigo falar E ser teu amigo Segredos contar Ter o privilégio De te adorar Tudo isso quando me ponha a orar Quando oro Vejo o céu por dentro O pai me abraça e traz alento Oro pra lembrar a minha alma Tenha calma Se eu tenho Deus Não há o que temer Nem sempre em palavras Consigo expressar O que minha alma quer contar Outras vezes falo Pra desabafar Mas o melhor mesmo é te adorar Pois é te exaltando Que percebo então Que não há motivos Pra preocupação Nada me separar Nada me separa Do teu grande amor Então tenho tudo Então tenho tudo Se eu tenho Deus Não há o que temer Não temerei Não temerei Não temerei Orando eu vencei Orando eu vencei Quando o oro Vejo o céu por dentro O pai me abraça E traz alento Oro pra lembrar Oro pra lembrar A minha alma Tenha calma Se eu tenho Deus Não há o que temer Se eu tenho Deus Não há o que temer Se eu tenho Deus Não há o que temer Não há o que temer Não há o que temer